O programa Mais Médicos atende hoje mais de 60 milhões de pessoas. Já evitou perto de 100 mil internações em hospitais. O fotógrafo Araquem Alcântara registrou o trabalho desses profissionais em um livro. Ele acompanhou o trabalho em 19 estados e registrou o atendimento de 18 mil médicos em pontos extremos do Brasil. Araquem Alcântara é um importante nome na fotografia brasileira. Já registrou todos os parques nacionais e é um dos autores mais importantes do país. Seu livro, Terra Brasil, vendeu 120 mil exemplares. Agora, o fotógrafo lança uma nova obra com fotos que fez durante uma expedição por 19 estados que fazem parte do programa Mais Médicos. Esse é um programa que tem até que ser exportado para outros países, porque ele atende a um princípio básico que é levar assistência a lugares onde nunca houve um médico. O Mais Médicos é o programa do governo federal que leva os profissionais para regiões onde faltam médicos. O programa conta com mais de 18 mil médicos que atuam na atenção básica de mais de 4 mil municípios, 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas, beneficiando 63 milhões de pessoas. Segundo Araquem, a interação entre médicos e comunidades está transformando esses lugares do interior do Brasil. Na Serra da Guia, dois, o médico da santeria cubana e uma parteira, líder de uma comunidade quilombola, eles se uniram para mudar completamente o modo de assistência. Tem até aulas de educação nas escolas que eles implantaram. Então a comunidade ganhou uma outra força com a união dessas duas lideranças. Para ver algumas das fotos do livro de Araquem Alcântara, basta acessar o nosso Facebook, em facebook.com.br tvnbr.